E aí a medida da Eletrobras repercutiu negativamente na Câmara de Rio Branco e na Assembleia Legislativa do Acre. Vereadores e deputados resolveram se unir contra a empresa. A proposta partiu do vereador Marcelo Jucá do PSB, que também é presidente do Sindicato dos Urbanitários do Acre. Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa vão tentar barrar a decisão da Eletrobras de negativar os consumidores que estejam com 10 dias de atraso da conta de energia. A medida da empresa visa coibir a inadimplência, mas é uma afronta à população, segundo o vereador Marcelo Jucá. O vereador, que é do Sindicato dos Funcionários da Eletrobras, denuncia que a empresa que faz a leitura dos relógios reduziu o número de funcionários. Com isso, as contas não chegam em dia para os consumidores. Não é justo cobrar energia quando a pessoa nem recebeu o talão. A empresa não fez essa melhoria dos serviços, precisaria melhorar, principalmente a leitura e entrega de conta, e não fez e já mandou o nome dos consumidores que estão há 10 dias após o vencimento e está mandando para o Serasa. Isso é algo inaceitável, porque a empresa não está conseguindo, em boa parte dos bairros da Cidade do Rio Branco e também do interior, não está conseguindo mandar a conta antes de vencida. Ou seja, ela já está entregando a conta vencida, mas, muitas vezes, antes do consumidor receber a conta, ele já recebe o aviso que está indo seu nome para o Serasa. Além da chegada da conta atrasada, a Eletrobras enfrenta outros problemas que impedem de prestar um bom serviço. São cobranças e cortes ilegais, curtos na rede, que rendem páginas e mais páginas de denúncias no PROCON e Ministério Público. O vereador Marcelo Jucá vai propor uma união com a Assembleia Legislativa, visando derrubar a medida da Eletrobras. O líder do governo, o deputado Moisés Diniz, disse que vai abraçar a causa e chamar os deputados federais e senadores. O Eletroac melhora os serviços ou não pode exigir pagamento. Vamos estabelecer essa parceria que pede o vereador Marcelo Jucá com a Câmara de Vereadores e vamos agir duramente junto à bancada federal para que não se efetive essa intenção da Eletroac de colocar no Serasa os devedores da empresa, especialmente a população mais pobre. Vou manter a minha posição até o fim.